Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV. Confira agora os destaques dessa semana. Até o momento, apenas 38% dos eleitores do município já realizaram recadastramento biométrico obrigatório. Quem ainda não fez, tem até o dia 22 de fevereiro para se dirigir ao ginásio de esportes, portando o documento de identificação pessoal com foto e o comprovante de residência. O eleitor que não comparecer até o final do prazo terá o título cancelado. O posto daqui do município possui 10 guichês para atendimento e funciona de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, mediante distribuição de senhas. São cerca de 400 fichas por dia. A Secretaria de Infraestrutura do município apresentou um projeto de requalificação da Praça do Largo do Caranguejo, em Itinga. A obra será um investimento de cerca de 544 mil reais, com recursos federais e de contrapartida da Prefeitura, e tem o prazo para a conclusão de seis meses. A requalificação prevê a elevação do telhado na área dos boxes e, logo após o ponto de ônibus, será criado um recuo que vai colaborar com a fluidez do trânsito na localidade. A nossa dica dessa semana é para você que quer sextar em grande estilo. O Arquipélago Summer Club preparou uma programação especial para você curtir o fim de semana. Hoje, a partir das 22h30, você poderá apreciar toda a estrutura do local ao som do DJ Liu, Sunroll, Paulo Eiraldo e Moika. Já no sábado, o clube fica aberto das 10h às 20h, para você que quer tomar um banho de sol, renovar o bronze e curtir o dia ao ar livre. No domingo, a animação fica por conta de El Chan, Sorriso Maroto e Jonas Esticado. A programação é para toda a família e, se fosse você, não perderia por nada, hein? O minuto dessa semana fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E para se manter informado, é só acessar o nosso site, lftv.com.br. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, pelo número 992-3016-42. Um excelente fim de semana para você e te aguardo aqui na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho